É... foi a Porto Solidão Esqueceram? É que a gente tava dançando ali E essa música é de derrubar a candidata aqui, né? Maestro Música Se um bebê repousasse na palma da minha mão Sofraria com sentimento e deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração acalma de mar E guarda tamanhos segredos De versos naufragados e sem tempo Rima de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão E a revestando contra o gás Rima de ventos e velas Vida que vem e que vai Se um bebê repousasse na palma da minha mão Sofraria com sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração Meu coração E a revestando contra o gás E vai deixaria seguir sempre Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra E a revestando contra o gás Rima de ventos e velas Vida que vem e que vai Vida que vem e que vai A solidão que vem e que vai A solidão que fica e entra E a revestando contra o gás Bonito! Maripa! Parabéns! Gostei! Gostei! Pode pegar o microfone Pode ir pra lá, pode ir pra lá Hoje não tá fácil aqui também Pode ir pra lá, pode ir pra lá Agora!